E fala aí rapaziada, como é que vocês estão, tudo beleza? Rapaziada, desde já lá como início aqui, mandou um salve pra Pielo, Papacapim e Robert Luca, né, pediu salve lá na comunidade. Rapaziada, quem quiser salve aí, vou botar no enquete lá no Instagram, né, no Instagram tá um link na descrição aí, dá uma passadinha lá e pediu um salve no story, né, vou botar uma perguntinha, aí nas perguntas eu não preciso nem responder, mas eu dou um salve aqui. Esse aí é o nosso filhote, rapaziada. Mas eu vou limpar ele aqui e mostrar pra vocês direito, né. E rapaziada, voltando aqui, né, até pra mim, eu posso passarinho, é um citote aí, tem uma ração nova, limpi o fundo, e tá aí, tá o molecote, ó, não é que tá assustado, rapaziada, com o celular, esse daí mesmo, mas tá top, rapaziada, tão comendo só, né, eu separei da mãe, tomando um banho de banheira, é, estão fazendo muda de ninho aí, olha, como tá, sem pena, em cima, na cabeça, cabeça toda ralinha, e de cá a mesma coisa. O de cá, rapaziada, eu creio que é macho, e o daqui eu creio que seja fêmea, o de cá tem todo jeito de macho, todo fogoso, o de cá o bico tá menorzinho, e de novo o bico já tá quase todo branco, e daí, né, rapaziada, mostrando o nosso filhote como é que tá, atualizando aí, né, é, tirei da fêmea, tirei da fêmea ontem, hoje é dezenove, se eu não me engano, sexta-feira, dezessete, dezoito, é, hoje é dezoito, sexta-feira, dia dezessete, tirei da fêmea, já dormi, já dormi sem a fêmea, já, sem a mãe, né, é, e tá aí, rapaziada, não é corte, agora eu vou deixar no encarte, é, vou tirar a magnata de casa, né, deixar só coringa, coringa tá aqui, rapaziada, não, botei aqui pra tomar um sol, tomar um banho de água, mas já tá voltando a cantar, graças a Deus, graças a Deus, botei aqui fora, já deu um corte, né, mostrar pra você aqui, tem que trocar aí, de gaiola aí, que, ó como tá, a filha muda toda, rapaziada, só falta agora, enxugar essa, essas penas aí, ficar todo bonitão, é, eu dei um corte aí, né, ou, tira aí, dessa gaiola, que eu vou lavar a gaiola, né, olha como tá, todo cheio de pena embaixo, vou lavar a gaiola, nem que eu gosto de deixar a gaiola bem exterinizada, né, ó, o magnata tá cantando lá, rapaziada, aí, magnata limpou todo, rapaziada, vou mostrar a magnata também pro e muda, vou mostrar pra vocês, como tá magnata, ó, é, ó, tá atrás do, mas o magnata já tá todo limpo, ó, vou, tirei aqui, eu deixei na casa do meu primo, é, pra poder num, é, num, ninguém não ficar aberto, magnata, é, já tá começando a cantar, já tá começando a cantar bastante em casa, dando os cantinhos, aí eu queria que o filhote, um filhote daqui, né, que é o macho, aprendi, se eu vou evitir, e eu vou mostrar a fêmea aqui, rapaziada, vocês, vou botar a fêmea aqui pra, pra tomar um sol também, não queria botar agora, mas eu vou mostrar como tá, não, tá agora, vai, como tá a fêmea, vou botar a fêmea já já pra tomar um sol, e vou botar a coringa nessa gaioma, que eu vou lavar a outra gaioma, né, e deixar a coringa naquela gaioma mesmo, que eu vou tirar essa fêmea daqui, vou botar o filhote aqui, né, daqui pra cá, e botar, já furei aqui, vou botar a coringa em cima, aí, num preguinho, quem fica cantando em cima, e o filhote embaixo pra ouvir, e rapaziada, o vídeo é esse aí, espero que vocês tenham gostado, é, só mostrando mesmo o filhote aí, como é que tão, tão fogoso, rapaziada, tão fogoso, escando a areia, canarinha do meu avô, vou botar uma semente aqui, quem gosta, aprendeu comigo, semente embeleidouro, se gosta, e rapaziada, bota no carro, você olha como é ração, minheto, não, bastante cálcio, mostra aqui, vocês que eu botei aqui nesse bichinho aqui de filhote, aqui ó, você vê que tá meio branca, que isso aí, eu botei bastante cálcio, e negocinho de cálcio, pra poder, o filhote aí, não ficar doente, né, pegar uma calcificação bem mais rápida, valeu rapaziada, falou, fui!